Espírito Santo, todo amor e toda glória, a glória e para sempre. Amém. Confiantes na misericórdia de Deus e confiantes em nós mesmos, temos nós que de força e coragem para nós sermos hoje os Moisés, as Marias, os José e tudo para levar avante o projeto do reino de Deus. Pai vosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que lhe ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória e a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, e santos aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, que esteja sempre com nós. O amor de Cristo, nós unimos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, haia-nos a paz. Felizes os convidados para a senha do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, a terra não são dignos, tem a presença de namorada, mas que venham a palavra e serem salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida. O corpo e o sangue de Deus, que tirais os pecados do mundo. Amém. Amém.